Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao intervalo literário e hoje é de unboxing. Eu já abri a caixa porque, você já sabe né, eu sou muito desastrada e o vídeo fica enorme quando eu não abro a caixa no início. Esse é um unboxing de recebidos da editora Kirion, edições Kirion, editora Vídeo Editorial, da Calvaria também, da Liber, várias editoras que fazem parceria aqui com o canal Intervalo Literário. E os links dos livros que eu recebo sempre estão aqui embaixo pra você comprar pela Amazon e ajudar o canal sem gastar mais nada por isso. E essas editoras são parceiras do canal, não é à toa, são de livros do meu interesse, são livros que eu gosto de ler, livros que me ajudam com a minha formação filosófica, política e religiosa, certo? Não é à toa que a gente tem essa parceria. Então, vamos lá, vamos começar com o queridinho Sertilanges. Grandes teses da filosofia tomista do Sertilanges, que é o autor do meu livro favorito de 2019, que foi o Vida Intelectual, que foi o livro que mudou, assim, a minha forma de ler os livros. E olha só, a Calvaria Editorial tem feito essas grandes figuras maravilhosas aqui atrás, são obras de arte, praticamente todos os livros dela vêm com essas figuras atrás e uma capa, assim, bem clean, bem bonita. E eu não vou tentar ler o que está escrito aqui, certo? Mas é Sertilanges e, com certeza, eu vou querer ler. Tem também Luz nas Trevas e Erros e Objeções Protestantes, também da Calvaria. Olha aqui atrás, que bonita. Traz Nossa Senhora aqui. E aqui traz o mesmo estilo daquela capa do Lutero e o Protestantismo. Deixa eu ver se está aqui. Igual esse aqui, ó, que é o Diabo, Lutero e o Protestantismo, que traz o Lutero aqui atrás, então eles formam um conjuntinho. Está aí, para ler junto, certo? Meditações para Quaresma. É tipo um pão diário da Quaresma. Vem, então, com o calendário da Quaresma e uma meditação para cada dia. Achei muito legal esse aqui, Meditações para Quaresma, de São Tomás de Aquino, um livrinho da Eclesiê. Ótimo essa capa. Gosto de capas clean. Vamos lá, rapidinho. Do Padre Leonel França, a Psicologia da Fé da Calvaria também. Olha que lindo. E olha aqui atrás. Ai, gente, eu estou apaixonada nessas figuras. Eu gosto demais de arte assim. E esse aqui é o Padre que escreveu também a Formação da Personalidade, que é um livro que berra da estante para eu poder ler. E em breve eu lerei. Na verdade, eu vou fazer um vídeo aqui. Vou fazer uma pilha só de livros sobre educação. E com certeza ele vai estar por lá. E esse aqui também. É o Eduquei Sem Discurso Direto. Uma crítica da pedagogia romântica e construtivista do Nuno Crato. Esse aqui é da Edições Kirion. É um livrinho pequenininho. Então, que vai fazer essa crítica. Esse aqui me dá vontade de prestar lá para a Catarina, que é uma amiga minha que faz pedagogia no CDRG. Ou seja, está aí sobre influências negativas e demoníacas da pedagogia escolar do Brasil. Esses outros dois aqui também são da Calvary. É de uma coleção. A Educação da Sexualidade. E esse aqui, a Educação dos Filhos. Querem ver? Olha que lindo. A cara de Renata. Vê se não é a cara da Renata isso aqui. O canal da Renata vai estar linkado aqui em algum lugar. É parceira aqui do canal e ela vive usando essas figuras aqui. Coisa maravilhosa. E esse aqui também tem a Educação dos Filhos, a Missão dos Pais e Educadores, da Calvary Editorial. Muito, muito lindo. Esse aqui é muito legal. Nem sabia que existia. É um livro sobre contos. O livro dos santos e heróis. É uma mistura da vida dos santos com contos fantásticos. E é divertido. Serve para ler para as crianças. E eu estou muito curiosa para ler. Porque serve para a Educação Clássica também. Do Andrew Lang e Leonora Lang, da Liber. Muito, muito bom. Ó, esses aqui, gente, eu vou mostrar junto. É o volume 1 e o volume 3 do Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino. Esses livros, você tem trechos de Aristóteles. E, nesses textos, é feito o comentário do São Tomás de Aquino. Me lembrou muito os comentários do João Calvino para os livros que ele comentou da Bíblia. Porque ele traz o trecho e o comentário. Então, dá para ler. Em vez de ler Aristóteles, ler por aqui, pelos comentários. E me falta o volume 2, mas em breve eu terei. Olha que lindo. Clean. Padronizado. Fica lindo na estante. Adorei as cores. Muito obrigada. Da vídeo editorial. Esses dois. Esse aqui, vou deixar esse aqui para o final. Mistério. História da educação na antiguidade, do Réu e Irine Morro, Marro, I don't know. Olha só. Que coisa linda. E ele vai falar de muitas, muitas coisas. Eu gosto de ver o sumário. Ele vai tratar de Platão, da pederastia, da educação ateniense, de Isócrates, instrução primária, educação física, educação clássica, o ensino superior, o estado romano e a educação, a questão das línguas, as escolas romanas. É muita coisa, gente. É um baita de um calhamaço. 561 páginas de história da educação na antiguidade. Esse livro aqui me dá vontade de ter um outro que é parecido com esse aqui, que é A Inveja dos Anjos, que eu acredito que é a educação medieval. Se eu estou errada, me corrijam aqui nos comentários. E esses livros eu fico assim, dá vontade de parar tudo e só ler sobre educação. Esses livros ficam gritando, sabe? Na estante. Esse vai ficar para o final. Dietrich von Haudenbrandt, o esposo, o marido de Alice von Haudenbrandt, no livro Minha Luta contra Hitler. Esse aqui a Renata também recebeu e eu já pedi para ela fazer review desse aqui. Vamos esperar a Renata. Mais um sobre educação de magistro, magistro de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São dois livros com o mesmo nome, dois autores diferentes. Aqui atrás fala que é um século, quase um século, não, quase um milênio de separação entre um livro e outro. Mas é muito legal, né? Você vai ler Agostinho e Tomás de Aquino, o mesmo assunto. E é pequenininho, gente. Capa bonita, né? Da edição Esquilho. Esse aqui é da Eclesiê. E esse aqui é da Quirion também. Eu esqueço de falar. As editores. História da Educação no Renascimento. Mas até assim, para ler História da Educação em linha temporal aqui em casa. De tanto livro que tem. Esse é da Edições Quirion. Também um livro de tamanho confortável. Organizado ali pelo... Organizado não, escrito pelo Rui Afonso da Costa Nunes. Gente, as edições são maravilhosas. Olha essas cores. Parece com o meu batom. Eu sujei o livro. Não tem problema, não. É meu. E aí, deixa eu ver aqui. Gente, vai falar das consequências da peste negra para a educação. História. Muita história. Muito bom. Vai por a fila. E o livro. O super mega power livro do Scott Hahn. Politização da Bíblia. As raízes do método histórico crítico e a secularização da escritura. Ai gente, que vontade de ler. Olha o tamanho desse livro. Olha isso. Esse aqui é da Eclesiê. Esse cara. Ele era protestante. Ele era presbiteriano. E se converteu ao catolicismo. Ai, ai. Que vontade de ler. Ai, Brunão. Baita de um livro, hein. Gente, olha. Muito, muito obrigada. Edições Kyrion. Vídeo editorial. Calvary. Todo mundo. Muito obrigada. Pela confiança que vocês têm aqui no canal. E eu quero deixar também linkado para vocês um unboxing que a Renata fez. Que ela também tem parceria com as editoras. E eu vou deixar aqui em cima, então, uma listinha para vocês votarem. Está aqui nos cards. E eu vou escolher, então, quatro livros para vocês votarem qual deles vocês querem que eu dê uma olhada. Então, eu vou pegar os menores, tá bom? O Eduquês em Discurso Direto. Aproveitar aí o feriado de carnaval. Vou dar uma olhada em algum desses livros que vocês votarem para eu poder ler. A Educação dos Filhos, da Calvary. O Livro dos Santos e Heróis, que é um livro de contos, tá bom? E também o De Magistro do Agostinho e São Tomás de Aquino, ok? Então, fica assim combinado. Vou deixar aqui em cima para a votação. Você vota. E aí, hoje, eu vou... Esse vídeo está indo ao ar no domingo. Isso. Então, na terça-feira, eu vou olhar o que vocês escolheram e vou dar uma olhada no livro que vocês escolheram, certo? E fiquem espertos aqui com os vídeos que aparecem. Se inscrevam no canal da Renata, do Livros de Teologia e também do Bruno, mais uma página, certo? Um beijo para vocês. E vamos passar 2020 lendo. E aí, vamos lá.